A partir de lista, me exposta nas bancas pra todos verem Se um dia à tarde, andando na roupa, me surpreende Quando numa banca, eu vou com dor, quem tá noção? Foi esse nome meu, há tempos atrás, me pertenceu quando eu era feliz Pois era ela, minha esposa e amante Com seu corpo elegante, que exposto estava ali Foi a sua verdade, conversa-se com a mim Com seu Deus e Padre, tirou ela de mim Rapa de revista, exposta nas bancas pra todos verem A primeira noite, ela de vergonha, a luz se apagou Hoje as luzes não mais intimidam Por ter do lado, seu corpo é mostrar Sem censura e fogo gravar, como ela mudou Pois era ela, minha esposa e amante Com seu corpo elegante, que exposto estava ali Foi a sua verdade, conversa-se com a mim Com seu Deus e Padre, tirou ela de mim Foi a sua verdade, que exposto está ali Amante 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 Tchau.